Uma boa notícia. O governador Wilson Lima anunciou hoje cedo em Manacapuru que o Estado vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores do mês de julho. A expectativa dele é pagar a segunda parcela em novembro. Serão quase 200 milhões de reais injetados na economia amazonense. E em Manaus, a paralisação dos trabalhadores contra a reforma da Previdência mobilizou poucas categorias. Transportes, bancos e escolas funcionaram normalmente. No centro de Manaus, apenas um pequeno grupo de trabalhadores protestava contra a reforma da Previdência. Eles pararam em frente a agências bancárias e distribuíram panfletos sobre os pontos que consideram negativos no texto da reforma. Nós vamos trabalhar mais, nós vamos ganhar menos. Os trabalhadores temem a perda de direitos. Ninguém votou para diminuir o benefício de prestação continuada. Ninguém votou para tirar as pensões das viúvas, diminuir as pensões. Ninguém votou para tirar o tempo de aposentadoria do jovem aprendiz. Então a gente precisa pressionar essas pessoas que estão lá no Congresso e dizer, olha, eu votei em você, mas eu não votei contra mim. Em várias agências bancárias aqui da capital foram fixados cartazes do indicativo da greve. Mas apesar disso, todos os bancos funcionaram normalmente nesta sexta-feira. Diferente de outras cidades do país, em Manaus, a frota do transporte coletivo também funcionou normalmente. Nas escolas, que segundo os trabalhadores iriam fechar as portas hoje, as aulas foram normais. Os trabalhadores das centrais sindicais concentraram esforços para o grande ato na Praça da Saudade, que começou às três da tarde. E agora à tarde, as centrais sindicais, em parceria com movimentos sociais, promoveram uma série de manifestações no centro de Manaus. Luiz Rodrigues acompanhou e traz mais detalhes agora para a gente. É isso mesmo, várias centrais sindicais de todo o Brasil vieram às ruas nesta sexta-feira para protestar contra a reforma da Previdência. E aqui em Manaus não foi diferente. Presidentes de sindicatos e também associações vieram às ruas. E o protesto não foi somente pela área aí da Previdência, mas também pela educação. Com os cortes na verba da educação, vários professores e também estudantes de institutos federais vieram protestar aqui. O movimento, a caminhada, começou na Avenida Epaminondas, passou pela 7 de setembro e terminará aqui na Eduardo Ribeiro. Representantes também de artes e de várias outras associações também vieram às ruas para protestar contra o governo atual no Brasil. Eu volto com você, é o estúdio. Luiz, muito obrigado pelas informações. E o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar as irregularidades na unidade mista hospitalar de Juruá, no sudoeste do Amazonas. Quem tem as informações é Gabriela Moreno. O relatório técnico de vistoria foi realizado pela Vigilância Sanitária e pelo Conselho Federal de Medicina e assinada pela primeira promotoria de Juruá. O texto aponta irregularidades na infraestrutura, equipamentos, fornecimento de insumos e escassez de profissionais especializados na unidade hospitalar do município. O Estado, através da Secretaria de Saúde, também vai ser investigado e deve fornecer informações quanto ao termo de compromisso de gestão sobre as responsabilidades assumidas pelo município, como a manutenção de instalações e gestão de servidores. As autoridades têm até 10 dias para fornecer as informações para a promotoria dar prosseguimento ao inquérito que vai decidir se abre a ação judicial cabível ou procede com o arquivamento da apuração. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela. Ativistas da causa LGBTQI de Manaus festejaram hoje a decisão do Supremo Tribunal Federal de igualar ao crime de racismo todo tipo de conduta homofóbica e transfóbica. Vitor é do interior do Amazonas e chegou em Manaus durante a adolescência. Hoje é homossexual assumido, ele conta que sofreu preconceito e enfrentou muitas lutas até ser aceito, inclusive, pela família. Chacota, piadinha, professores que praticavam bullying comigo, uma professora minha foi expulsa da escola pelo fato de ela falar que eu não deveria estudar naquela escola, que eu era assim, que eu era aquilo, que eu parecia uma menina. Casos como o de Vitor são comuns e muitos homossexuais ainda sofrem com o preconceito. Chegam a ser agredidos fisicamente e mortos. No último dia 29 de março, a transexual Pathy Santos, de 36 anos, foi encontrada morta na casa dela, no Terra Nova 3, zona norte de Manaus. A vítima apresentava marcas de estrangulamento. Essa semana, o autor do crime, que mantinha um relacionamento amoroso com ela, foi preso em Parintins. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal aprovou por oito votos a três a criminalização da homotransfobia. Com isso, quem praticar discriminação por causa da orientação sexual da pessoa pode ser enquadrado no crime de racismo, até que uma lei específica seja aprovada no Congresso. O infrator pode pegar de um a três anos de prisão. Se o crime for divulgado na internet, a pena vai até cinco anos. A votação foi considerada uma vitória pelos ativistas da causa LGBT aqui em Manaus. Um passo mais a uma vitória. Uma vitória que vem sendo conquistada, infelizmente, apenas por um poder, pelo judiciário. E os outros poderes estão imersos a isso. E isso, de fato, vai contribuir na proposta de políticas públicas. É uma questão de pessoas muito vulnerabilizadas em sociedade. Então, com essa contextualização do STF, a gente pode recorrer ao fato de que a gente tem uma instância máxima no país que tem colocado um poder que não é exercido através dos outros dois poderes, não só do Senado, mas também através da Câmara. Denis, que é antropólogo, diz que a sociedade está pronta para lidar com o assunto. Hoje você vê os LGBTs ocupando espaço em empresas, ocupando vagas na universidade, pessoas trans estudando na universidade. Então, é claro que é um ganho social. Só é preciso uma coisa, respeito. E no próximo bloco, o consumidor de Manaus sente no bolso efeitos da cheia dos rios. Verduras e legumes estão mais caros nessa época. É daqui a pouco.